Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém tem alguma coisa pra perguntar? Eu tenho, sabe? Eu tenho, professor, eu tenho. Sai, sai, Riquelme, vai pra lá. Eu tenho uma dúvida assim, eu quero saber o seguinte, quando é que voltam as aulas? Um ano. Um ano já não deu, não? Tô mentindo? Não é ou não é? Não é ou não é um ano? Porra, criança, não aguento mais, eu não aguento mais esses moleque. Porra, criança não foi feita pra criar dentro de casa, não. Criança é igual labrador, tem que criar no solto, no terreno. Eu moro num apartamento com dois quartos, não é habitagem natural pra criança. Não é, daqui a pouco o menor tá andando no teto já, que é onde ele ainda não correu. É assim que nasce a possessão, é energia acumulada, eu não tô aguentando mais. Riquelme, sai daqui, filha da mãe. Eu não aguento mais. Um ano que eu tô fazendo o seu trabalho, não dou... Olha, criança e apartamento é igual gordo em cadeira de plástico, vai da merda, não consigo mais olhar pra cara desses moleque, eles não param quieto e eu tô aqui toda vez. Não se cabe a mim educar, não se cabe a mim educar meu filho. Porra, todo dia vem lição pra mim fazer, todo dia lição pra mim fazer. Lição pra eu fazer, pra eu... Pra você fazer o cacete, que eles vêm tirar dúvida comigo. Eles vêm tirar dúvida comigo. E o mais novo é tonso, lerdo, lerdo. Nossa, difícil de explicar. Se a senhora que é profissional não consegue, você imagina eu. Porra, todo dia era pra levar o animal pra casa, levou o cachorro pra comer, levou o peixe pra casa do cachorro e levou a abelha pro aquário. Ele, ó... Difícil. Difícil. Não tô aguentando, hein? Não tô aguentando, vou deixar ele na casa da senhora. Porra, pelo amor de Deus. O mais velho também. Sabe como é que é? E às vezes ele vem com uma dúvida pra mim que eu não sei a porra da resposta. Como é que você olha no olho do seu filho e fala, não sei a porra, divisão com vírgula, caralho? Com vírgula? Seu filho olha e fala, pai, o que eu faço com a vírgula? Você acha que é fácil pra mim falar, fala com a sua mãe? Porra, aí pede lata, aí pede barbante, aí pede glitter. Areia, outro dia pediu areia. Areia, você acha que eu tenho o quê? Quem tem areia em casa? Só que quem tem gato. Pede sacola, eu tenho um monte de sacola em casa. Tenho um monte de sacola, que preciso dar um objetivo pra essa sacola. Fala, pô, faz atividade com sacola. Agora areia. Não foi, Claudete? Areia. Ó, não, e outra coisa. E outra coisa, eu não quero ninguém influenciando os meus filhos. Porque outro dia eu falei, não sei, é uma coisa de amigo? Eu falei, pai, não é amigo. Amigue. É amigue. Eu falei, amigue na casa do caralho. Porra, daqui a pouco vão querer que o meu filho se vacine. Daqui a pouco vão querer que o meu filho se vacine, né? O mais velho também. Ah, a professora me criticou que eu fiz bullying, que eu chamei o Ronald de gordo. Porra, eu vi o tamanho do Ronald. Pô, se o Ronald não é o gordo, eu não sei quem é. Porra, o menino tem gravidade enorme. De mochila parece uma pochete. Aí vem querer ensinar meu filho. Pô, o mais novo tá ficando chato. Daqui a pouco vai virar vegano. Daqui a pouco vegano, né? Que cheio de porra. Não aguento mais, hein? O que vocês vão dar na merenda pra ele? Crouton? Ah, hoje lanchei ricota, agrião, scissor salad. Não vem querer meter o BD na educação dos meus filhos. Porque eu tô fazendo o seu trabalho e não tô aguentando mais de vagabundagem, não. Não tô aguentando mais. E outra coisa, se você quer me processar, me processa, eu vou lá e eu contrato um advogado. Eu vou e contrato um advogado. Ah, advogado. Contrato um advogado. Ah, então contrata, professor. Contrato e a gente vai resolver isso meliante juiz. A gente vai resolver juiz... A gente vai... A gente resolve juiz... A gente resolve juiz... A gente resolve juiz... A gente legalmente. Vai lá, meliante juiz, a gente se resolve. Tá bom? Vem o que é? Volta pra essa aula do cacete aqui. Porra, ó. Agora eu já entendi por que você tá indo mal em português, né? É, tudo fez sentido. Ainda bem que a educação não se cabe ao senhor de fazer. É, tudo fez sentido.